3 dedos de conversa Olá cá seguidores, nós somos os cristais da noite Estamos aqui no intenso, o seu canal de podcast Ouvido na folia, este som que contagia, cristais da noite, do coração Você partiu meu coração Eu, eu não parti nada Mas meu amor não tem problema, não, não Digo ah, 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 ela quer dançar Ah, 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 foram mundos girar E a casa caiu, deixa que caia Hoje à noite vou amanhecer na canteia Lê, lê, balá, lê, olê, balá Lê, 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 balá, lê, olê, toma lá E vai chover, cinco dias sem parar Vai, 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 vai Lamaio logo de manhã Fazemos suas giras, terá com o fim Dá cá um beijo, dá cá, dá cá, dá cá um beijo, não gostes mais. E o mundo rende só nosso sorriso, somos exemplo do paraíso, tomamos um par perfeito. Ora aí está, só alegria, só animação com os cristais da noite que vimos nesta pequena promoção. É verdade, para que o caro seguidor conheça e portanto fique a par de tudo aquilo que eles vão fazendo, de toda a festa que eles levam. Vamos conhecer então melhor este projeto e portanto já tenho comigo os cristais da noite. Ou seja, o Nuno, o Nelson e neste caso a Célia. Há ainda também um marco que não pode estar presente nesta nossa conversa, mas claro, está presente espiritualmente. Meus amigos, bem-vindos. Obrigado antes de mais por terem aceito o convite. Obrigado. Obrigada. Ora bem, cristais da noite. Ora, como é que tudo isto começou, meus amigos? Bem, isto começou em 2009, era um projeto mais pequeno, foi formado por mim, Nuno Botica, e por um outro colega músico que já não está connosco, que é o Cristiano Pereira, que infelizmente há uns anos faleceu. Foi o meu primeiro colega nos cristais da noite e sócio, por assim dizer. Mas pronto, depois nós ainda tocámos cerca de 3, 4 anos só os dois, depois entrou a Célia, que a gente precisava de uma voz feminina, e a Célia tem uma bela voz e junta-se a nós. Já não me lembro depois muito bem, acho que foi mais de 2 anos que a gente foi só um trio. Depois o Cristiano sempre teve muita vontade de ser o vocalista principal, fomos chamar o Nelson para as teclas, porque o Cristiano na altura tocava teclado e cantava. Mas para cantar e para ser um frontman precisava-se se liberar, está mais fora do teclado, para estar-se mais dedicado à voz. Foi quando a gente chamámos o Nelson para esta guerra. Que ele já é da velha guarda aqui das bandas de baila, aqui da nossa zona de Vila-Sranca. Pois infelizmente o Cristiano desceu da banda e depois também, coitado, passado pouco tempo também faleceu, ficámos sem vocalista masculino, passaram várias pessoas, até que entrou o marco e pronto, e as nossas fileiras ficaram fechadas. E temos tocado norte a sul, tem sido interessante estes anos. E já temos 10 anos. Muito bem, exatamente. E como é que surgiu este nome, Cristais da Noite? Ora, a noite, portanto, a noite, a festa, o arreal, as rumarias... Mais ou menos, é por aí, mas tem coisas engraçadas. O pai do Cristiano na altura lembrou-se Cristais da Noite, porquê? Cristais do Cristiano e a noite do Nuno. E pronto, o resto tem tudo a ver. Noite, ficámos sempre à noite e dos Cristais, das festas, da animação. É daí que se vê assim. Sim, senhor. Entretanto, pelo que percebo, pelo menos o Nuno e o Nelson, este não é, por assim dizer, o vosso primeiro projeto? Não. Pois, portanto, já há aí muita experiência. Já falei um bocadinho de falar, Nelson. Claro. Ora viva, Nelson. Não é o primeiro projeto, claro, não. Eu cresci logo aos 5 anos numa montação harmónica. A banda, a banda, a banda, foi aí que eu entrei. E a partir daí, foi o caminhar sobre a música em diversos instrumentos, diversos bandos, diversos projetos. E com muito orgulho, cá estou eu desde 2015, aqui ao pé destes amigos, que eu muito me orgulho. E este é o meu projeto, não falando muito daquilo que eu já fiz, mas dizendo o caminho. Agora é porque essa aqui ficou para trás, ficou para trás. Sem dúvida. O importante é o agora, como se costuma dizer. E temos, então, a Célia, não é, que é a voz feminina aqui dos Cristais da Noite. Em relação à Célia, este é o seu primeiro projeto musical ou também já há por aí experiência adquirida? Não, a Célia já ingressou em dois projetos anteriormente, num duo e numa banda. E este é o terceiro projeto, onde eu ingressei há 10 anos atrás. Sim. E com muito orgulho, com muita crença, não digo, mas com muita fé, que é um projeto que tem todo o potencial para virar um sucesso. E eu farto disso mesmo, sou dela, por nós corrermos o país quase de lés a lés. Quase de lés a lés, falta pouco. Só falta de lembra, possível. Fez. Gosto muito, gosto muito. É um projeto que vale a pena. Tem sido levado um bocadinho com uma certa dificuldade devido às condições oferecidas no país inteiro e a qualquer músico, quer ingressar no mundo da música e ser trabalhador, noutras áreas não é fácil. Mas eu acho que com a dedicação e o empenho de todos, mesmo passado 10 ou 20 anos que a gente vai chegar lá, e ainda vão ouvir falar muito dos cristãs da noite. Claro que sim. Claro que sim. E, portanto, há aqui qualidade, sim, senhor. E prova disso também é o vosso original e já vamos falar dele. O vosso primeiro, porque não será o único, claro. Mas já vamos falar sobre isso. Para já, falemos aqui de espetáculos. Portanto, já o disseram, os cristais da noite já correram Portugal quase de lés a lés. Mas dizia o Nuno que só falta de Coimbra para cima, é Nuno? É. Portanto... A gente já foi à guarda. Ok. Mas sim, a nossa zona, nós trabalhamos muito a Brantes. Também a Liria, Caldas, a zona de Vila Branca de Xira. Certo. Muito o Alentejo também. O Algarve também não. O Algarve também não é uma zona que nós tenhamos ido... Acho que nunca fomos. Com o cristais da noite nunca fomos. Mas... Há de surgir. São sempre aí cerca de 40 a 50 espetáculos por ano. Ah, muito bem. Muito bem. Mais no verão, não é Nuno? Portanto, tudo o que é, Romarias... Assim por aí? Sim, sim. A festa de verão. Depois é de maio, maio, setembro. Depois outubro, novembro, dezembro, por aí a fora. Começa a decadência do verão. Sim, pronto. Se calhar até... Já temos a passagem de ano. Vai ser aqui na nossa zona. Ora está. Muito bem. Exatamente. Exatamente. Mas o forte é no verão. Eu peço desculpa ter atropelado um pouco o Nuno, mas pronto, a chamada teve aqui uma pequena interferência e daí eu ter atropelado. Peço desculpa por isso. Ora bem, como é que é um espetáculo dos cristais da noite? Para quem nunca assistiu, o que é que pode esperar? Festa, certamente. Télia, diz lá junto. Exatamente. Festa, alegria, boa disposição, brincadeira, atualidade. Também vamos buscar músicas de antigamente. Uma variedade de ritmos, uma panóplia de ritmos que nunca mais tem fim. Os sucessos que estão a badalar em todas as rádios e plataformas, TikTok e Instagram. A gente toca de tudo um pouco, de tudo um pouco, para atingirmos a maior quantidade de público que vai mesmo a essas festas, porque antigamente o pessoal ia mais para dançar, hoje em dia vai para se divertir e também há quem goste de fazer esquemas e há aqueles que gostam sempre da sua valsinha, do nosso neném Adora, o seu tanguinho, já ninguém, muita gente no mundo da música não sabe o que é e depois há a mal para jovem, dos esquemas que gostam de regatones, gostam de fanks, gostam do nosso hip-hop, do ritmo do verão. Exato. É assim, alegria, certeza e festa garantida. E certamente, Célia, luz e cor também, não é? Sempre. Luz e cor, muito luz e cor. E estamos a falar, neste caso, de um espetáculo de mais ou menos quanto tempo? Claro que isto é muito relativo, não é? Se calhar vocês já foram a festas onde foi menos, noutras se calhar onde foi mais, mas por norma, duas horas, mais? Por norma, são quatro horas. Quatro. Bastante exaustivas. Uau, muito bem. Sim, sim. Portanto, é o verdadeiro baile toda a noite, não é, Nuno? Que é mesmo toda a noite. E mais nós estivéssemos, mais nós tocávamos. Só que fisicamente, mais quatro horas é muito difícil. Claro. Quatro horas sempre hoje, nós não fazemos intervalo. Pois, exatamente. Sim, eu tenho amigos também que estão assim, em projetos musicais semelhantes ao vosso e pronto, e também é desta forma, não é? É toda a noite, é enquanto eles sentem que o público quer. Sim, está com nós. Porque se calhar já vos aconteceu também apanharem públicos mais tímidos, não é? Porque as pessoas não são todas iguais. Nós já apanhámos públicos ter as cadeiras todas à frente de nós e pronto, e dermos um concerto-bail, por assim dizer. Oh meu Deus, pois é. Mas pronto. Se vocês vão fazer as cadeirinhas, nós já sabemos que onde vai. Oh meu Deus. Isso foi um bocadinho duro, não? Eu peço desculpa falar nisto. Por vezes é um bocado duro, o bairro está diferente dos anos 80 e anos 90. Pois. O bairro hoje é um obstáculo. Hoje não se vai para um bairro basicamente para dançar. Hoje vai-se para se divertir, ouvir as músicas do momento, e acaba por ser uma situação diferente dos anos 80 e 90. O que é que se pensava ao tocar um sonho num bairro? É incrível. Pois. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, não é Nelson? É um pouco por aí. As coisas mudaram. Mas para melhor ou para pior, mas o importante é ver público. Exatamente. O que está a ser Portugal? Portugal é um país de festa, com tradições, com cultura. A nossa cultura é esta. Exatamente. Sem dúvida. Como se costuma dizer, é disso que o povo gosta. Ora aí está. Festa. Isso mesmo. Muito bem. Mas, portanto, quatro horas de espetáculo. Há algum segredo, entre aspas? Há alguma técnica, vamos chamar-lhe assim, da vossa parte para aguentar tanto tempo? Para além do gosto que vocês têm em fazer isto, não é? Claro. Pois, técnica não. Não. Deixa-me para a Célia. Não é? A Célia será a melhor pessoa porque um instrumentista lenta muito melhor quatro horas do que um vocalista. Um vocalista. Um vocalista, quatro horas é duríssimo. Tem que fazer alguns jogos para no outro dia estar a cantar outra vez, no outro dia outra vez a cantar. E, se calhar, a Célia é a melhor pessoa para falar sobre isso. Claro que sim. Célia, como é que é? Como é que são essas quatro horas hoje, quatro horas amanhã? Porque isto depois é umas festas a seguir às outras, praticamente. Exatamente. Alguma técnica. São umas festas a seguir às outras e é assim, tudo depende do público, o público tem uma... Do público e dos colegas da interação, porque é assim, quando o público não interage e tem essas cadeirinhas lá à frente e não há uma interação com o público, às quatro horas parecem oito. Pois. Quando o público interage, quando estamos... nós passamos pelas quatro horas e parece que foram duas. Ok. Agora, claro, quando acabamos é essencial no descanso, o repouso vocal e dormir é a chave. Dormir é a chave para mim para uma recuperação vocal. Agora, durante as quatro horas, para aguentar é muita água, muita água, muita água, litros de água que a gente bebe e natural. Sim. E às vezes um chazinho, o LV também vai muito bem, mas basicamente é a interação pessoal, a interação com o público, com os membros que estão com os colegas, neste caso com o resto da banda e as condições. Se as condições que nos são oferecidas a nível de palco, a nível de backstage, a nível de performance do nosso espetáculo forem boas, claro que ajuda. Agora, se for um palco de cimento ou se as condições forem apertadas, que não dão oportunidade para a gente expressar e exprimir... É mais difícil. A travanca é como um músculo a ter a expandir e fica ali concentrado. Ou seja, mas... Por norma, é mesmo a colaboração do público que é o motor impulsionante para que se façam quatro espetáculos parecendo que se fez um ou quatro espetáculos parecendo que se fez oito. Exatamente. Claro que sim, claro que sim, porque lá está, é a questão psicológica a trabalhar, não é? E essa motivação faz realmente com que a Célia, se calhar, às vezes, a Célia e os seus colegas, obviamente, cheguem ao final do espetáculo e dizem assim, epá, isto já passou, uau, não é? É um pouco por aí. O Marquinhos gosta muito de dizer, o Marquinhos, o nosso Marco, o vocalista gosta muito de dizer, então, vamos a mais uma, então não vamos começar. Nós às vezes também brincamos, ok, quando estamos a desmontar, monta tudo e toca de novo. Mais quatro horas. Mais quatro horinhas. Muito bem. Vai lá, isto hoje soube-me a pouco, hoje soube-me a pouco, hoje soube-me a pouco, hoje soube-me a pouco, portanto, estou-me a outra vez. Que maravilha. Ora, aí está. Lá está, é toda essa motivação e o tipo de música que vocês tocam, não é? Também contribui para isso, não é? Porque, em geral, vocês tocam música para dançar, pronto, seja ela codura ou quizomba ou popular ou tradicional ou o que for, toda ela é dançável, em geral, não é? Portanto, isso também ajuda. Tudo é. Isso mesmo. Isso é o momento, que é o mais importante. Sem dúvida. E há alguma música que não pode faltar no espetáculo dos Cristais da Noite? Eu suponho que é que vocês me vão responder, mas vamos lá ouvir. Já sabemos qual é. É o ritmo. O ritmo do bravo. Pois claro. Exatamente. Que é, portanto, um tema original. E falem-nos da construção desta música. Como é que ela surgiu? Nuno. Atira. Um lãmpago. Puf. Está vendo o lãmpago? Ela surgiu. Ela surgiu com a ajuda do nosso grande amigo, o doutor Lucas Júnior. Nós já há muito tempo que adicionávamos fazer uma música e falámos com ele e ele ajudou-nos a produzir a música e vai ser ele que nos vai ajudar também a produzir as próximas três que vão estar aí a estourar. Muito bem. E eu já vou tentar saber mais alguma coisa sobre elas. Quer dizer, se vocês puderem dizer, não é? Pronto. Se não puderem, não digam. Claro, tudo não, porque costuma-se dizer que o segredo é a alma do negócio. Bem, mas falando... Eu peço desculpa ter-vos atropelado, mas às vezes, pronto, a chamada fica assim um bocadinho confusa. E atroplei a Célia e acho que mais alguém. Ora, mas falamos ainda do ritmo do verão. A letra é do Lucas Júnior ou foi escrita pelo Nuno? Não, a letra também não é do Lucas Júnior. Ok. A letra é do... Agora não me lembro do nome dele. Mas é de quem trabalha em parceria com o Lucas Júnior. Ele é que escreve as músicas. Nós criamos um tema de verão, criamos um tema que abarcasse duas vozes, explicámos mais ou menos a ele o que nós queríamos. Exatamente. Ele produziu e fez a música. Muito bem. Sim, senhor. E os próximos originais? Vão continuar a ser nesta linha ou vêm por aí surpresas? Pronto. Como temos assim nestes termos? Nós, como somos banda de baile, o nosso público é vasto. Não nos queremos só prender a um estilo musical. Não é possível. Vamos tentar incorporar também uma música popular, uma música com alguns ritmos ciganos, porque nós apreciamos esse estilo também. E queríamos também um funará. E, quem sabe, uma popular, mesmo popular de origem. Ok. Mas essa é só bem-se escrita para mim. Eu tenho aqui uma coisa pensada. Vamos ver se o Lucas aprova. Muito bem, sim, senhor. Portanto, é aguardar por essas novidades. E pensam lançar um trabalho discográfico. Quanto mais não seja no digital. Porque, pronto, sabemos que hoje em dia os CDs físicos, pronto, a coisa está um bocadinho mais complicada. Mas, pelo menos em termos digital, pensam nisso? Juntar temas e lançar um álbum ou não? Voltando só atrás. Eu esqueci do compositor. Agora já me lembrei do compositor da letra. O senhor Carlos Soares. Carlos Soares. Sim, senhor. Sim, as nossas músicas, não sei se até ao final do ano ou até... Vai depender quanto tempo é que a gente demora gravar e apósito. Mas nós, em princípio, para o ano, vamos ter editora e, sim, já vai estar disponível na informática digital no Spotify e no Apple Music e nas plataformas do Google e etc. Exatamente. Mas isso provavelmente só para 2024. E 2024. Isso mesmo. Muito bem, sim, senhor. Portanto, 2024 aí com grandes novidades. É aguardar-se e, portanto, estamos todos muito curiosos. Certamente, porque há aqui muita qualidade e não estou a dizer isto só por estar a falar convosco. Foi realmente o que eu senti quando chegou até mim e, muito obrigado, neste caso, ao Nuno que, na altura, me abordou, é verdade, e bem. E parabéns por isso. Estamos cá para isso, para promover talentos e, sem dúvida, que vocês o merecem. E só espero que tenham sucesso e, no que puder ajudar, contem comigo e com o intenso canal de podcast. Claro. Obrigado. 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 Hora essa. Alguém fazer alguma coisa para a música portuguesa? Porque isto... Música portuguesa parece que está extinta nas rádios e tudo o resto. Não querendo puxar esse assunto, mas tem que dizer sobre isso, mesmo com a cultura, não é muito fácil trabalhar neste campo, mas ainda há bem que alguém se interesse. Reagem com vocês. Sim. Ora essa. É um gosto enorme e, sim, eu concordo com o Nelson e sei onde é que ele quer chegar. E nós estamos num podcast, portanto, não há qualquer problema e, infelizmente, portanto, Portugal tem tanta música, tem tantos artistas e, às vezes, a ideia que me dá é que parece que é sempre... Eu não queria dizer isto assim, mas parece que é sempre para os mesmos. Não entendo porquê. Não é? É para meia dúzia deles que... Que pagam, se calhar. E mesmo dentro da... Então a música popular é completamente ostracizada. Eu costumo... Muitas vezes nós falamos uns com os outros e perguntamos porquê que numa rádio, numa antena 1 não passa música popular portuguesa? Tem algum defeito? Tem alguma doença? É porque nós basta nos passar a fronteira para o outro lado e a gente só ouve música em espanhol. Sim. Eles valorizam muito. Seja coque, seja cofuro, estilo hip-hop, mas nós ouvimos música em espanhol. Sim. Em Portugal nós ouvimos música inglesa e algum estilo de portuguesa que alguns senhores acham que pode passar nas rádios, o resto não. Mesmo os artistas consagrados como Tói, Kim Barreiros e Marmel... Não, não passam. Não são vejados. Não, não passam. É uma maior distribuição. Só se for para... Só se for para fazerem umas brincadeiras, de resto não passam. Não tem hipótese. Olha, a antena... Isso. A antena 1 teve em tempos e muito bem. Sim. E que eu também lá estive. Um espetáculo... Tinha espetáculos à quinta-feira ao vivo. O Viva a Música. Exatamente. Com o Sr. Armando Carvalho. Isso. E... Sem dúvida nenhuma. Pá, era mítico aquelas quintas-feiras. A verdade é que também acabou. Sim. Numa rádio estatal. É assim. Mas pronto. Vamos acreditar que um dia isso possa mudar. Mas é um pouco por aí, não é? Porque nós temos tantos artistas em Portugal. Há tanto talento. Um escondido, outro mais visível. Pronto. Mas lá está. Tal ideia é sempre para as mesmas pessoas. Mas nós aqui no intenso e muitos outros colegas meus de outras... Até de outras rádios web e as rádios locais também. Pronto. Estamos cá para ajudar e acredito que se esta vossa canção já chegou às rádios locais eles vos tenham aberto também as portas. Porque é um estilo que tem muito valor nessas estações. As rádios locais é um complemento nosso. Pois. Não existe toda a música portuguesa. Pois, exato. Essa aqui é a realidade. Sem dúvida. Nós já pescamos algumas. Não temos a certeza se passam em todas ou não. A Iris FM, por exemplo, sabemos que já passou. No Algarve também alguma coisa. Diz? Rádio da Lenker. Sim, há o Rádio da Lenker também. E, incrivelmente, o nosso videoclipe passa num canal de TV. Exatamente. É verdade. Eu queria dizer isso, mas agora não é para te dizer. Diz, olha... Passa num canal que não é... Pronto. É um canal da TV. Porque há uma luz. Há uma luz. Incrivelmente passa o nosso videoclipe. Muito bem. Eu confesso... Passando da publicidade só na Grelha Mel. Sim. Não faz desde a Grelha Mel. Sim. Eu, às vezes, passo por esse canal. Confesso que ainda não me calhou passar por lá quando o vosso vídeo estava a passar. Mas, há de acontecer que eu costumo passar por aí. Eu normalmente volto a 10h 20h. É o videoclipe que abre a parte popular do canal. Ok. Pronto. Então, eu fico com essa hora e irei de lá passar. Certamente. Muito bem. Porque eu sou a Grelha. Ok. Começa Cristais da Noite, Nininho de Vaz Maia e depois o Pedro por má fama. Olari lolé, olari lolé, olari lolé. Não é verdade? Na 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 na. Bate, bate com a palma da mão. Isso. Olari lolé. Olari lolé. Sinto, sinto e todo o verão. Curo. Curo. Exatamente. Curo. 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 Um pouco feeling, homem. Muito bem. Essa é de mim. Toma lá uma oliva. Toma lá umas notas. Sim, sim. Ok, dá. Dá cá. Dá cá. Só se for uns 50 para cima. Não. Não tens uma sorte de música. Não estás a ouvir. Ó bolas, pá. Também pode ser, dá. Também pode ser. Que belo momento. Gostei muito. Gostei muito deste momento da nossa Célia a cantar ao vivo. Maravilha. Portanto, se puderem, contratem os cristais da noite para efetivamente irem animar a festa e levarem este ritmo do verão aonde quer que os queiram. Ora, pois claro. Bem, estamos a terminar estes três dedos de conversa. Os primeiros de muitos outros, certamente, porque voltarão cá. Claro que sim. Antes de irmos embora e brindar-nos os nossos seguidores com o ritmo do verão, redes sociais. Onde é que podemos seguir os cristais da noite e estar a par de tudo aquilo que vai acontecendo? É fácil. É só procurar no Facebook, cristais da noite. No Instagram também temos o nosso canal do YouTube e temos a nossa página oficial do web. Também, se procurarem os cristais da noite vão encontrar-nos de todo lado. Muito bem. Sim, senhor. É muito fácil de encontrar e isto é tudo malta simpática com quem eu tive imenso prazer de conversar. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço para todos. Muito sucesso. Obrigada. E até uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigado. Obrigado. Para a próxima arrastamos o Marco. Muito bem. Sim, senhor. Um grande abraço também para o Marco. Um grande abraço também. Exatamente. E vamos então fechar com o ritmo do verão. Sempre. Bate, bate com a palma da mão. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Coduro! Baila! É o verão! É Coduro! Mexe a perninha! Isto é tão fácil de ensinar. É um passo pra frente. É um passo pra trás. Deixa o teu corpinho te levar. Neste ritmo calhente. Que eu vou ajudar. A direita pra cima. A esquerda no ar. Bate palmas comigo. Vamos rodoviar. E mexe a barra ao corpinho. Tu vais conseguir. É o verão a chegar. Bate, bate com a palma da mão. As mãos no ar. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Bate! Bate, bate com a palma da mão. As mãos no ar. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Coduro! Coduro! Baila! É o verão! É o verão! Coduro! Nesta perninha! Isto é tão fácil de ensinar. É um passo para a frente. É um passo para trás. Deixa o teu corpinho te levar. Neste ritmo calhento. É que eu vou ajudar. A direita para cima. A esquerda no ar. Bate palmas comigo. Vamos rodopilar! E mexe a andar no corpinho. Tu vais conseguir. É o verão a chegar. Bate, bate com a palma da mão. As mãos no ar. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Baila! Bate, bate com a palma da mão. As mãos no ar. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Coduro! Baila! É o verão! Coduro! Mexe, perninha! E quero todo mundo a gritar do meu. Coduro! 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 Mexe, perninha! Bate, bate com a palma da mão. As mãos no ar. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Baila! Bate, bate com a palma da mão. As mãos no ar. Sente, sente o ritmo do verão. Coduro! Coduro! Mexe, mexe o pezinho na frente. Let's go! Dá uma voltinha e vem dançar. Coduro! Baila! Coduro! É o verão! Coduro! Coduro! Dá uma voltinha e vem dançar. Vem dançar! Coduro! Intenso! O seu canal de podcast. Alho Alcides, comércio de carnes limitada. As carnes mais frescas da região. Cede na rua Castanheira Figueiredo, em Pampilhosa da Serra. 235-594-739. Faça já a sua encomenda. O Luís do Táxi, em Pampilhosa da Serra. Serviço personalizado. Para mais informações, contacte 967055629. Para todo o mundo. Real Confraria do Maranho. Promovemos a tradição. Grupo Notar de Zangões. Do asfalto. Simples sobre rodas. Lareiros Nélia. Serviços de Cabelareiro, Estética, Manicur e Pedicur. Estamos na Avenida dos Bombeiros Voluntários. Centro Comercial Aja Três. Na Vila da Pampilhosa da Serra. Visite-nos e cuide do seu bem-estar. Intenso! O seu canal de podcast. No Facebook e no Youtube. Estamos sempre consigo para lhe proporcionar bons momentos. Até mais e. acrílicos sobre oèg又 és saíto-era. Veja, muitas vezes mostra serviço ao seu nosso canal. Visite-nos a 그러니까 Youtube a passo Chase quem empróximo Deus. Have e. ذ, Notes cara se foundou grande, Veja, ��� Anja, empróxima dirja. Tempo de disconnected friend and anjoção.